Monte Santo, isso mesmo. A cidade de Monte Santo não atualizou os seus dados hoje, então continua o de ontem. A cidade de Monte Santo continua com casos suspeitos 4, casos descartados 23, casos confirmados 3 casos, curado 0, óbito 0, monitorado 162, é isso aí. Essas são notícias aí da cidade de Monte Santo, viu? Casos suspeitos aí, existe 4, preste bem atenção, casos descartados 23 e casos confirmados 3, no oferecimento da Casa dos Cosméticos em Euclides da Cunha. Então, notícias aí de Monte Santo, Bahia, continua aí com 3 casos confirmados de Covid-19. Vamos para mais cidades aqui. Vamos aí para a cidade de Tucano, atualização em 28 de maio de 2020. Atualização ocorreu às 19 e 18. Vamos lá. Pessoas monitoradas 427. Preste bem atenção aí. Casos notificados 26. Casos descartados 20. Aguardando resultados 4. Confirmados 2. Notícias da nossa querida Tucano, Bahia, atualização ocorreu hoje às 19 e 18, o horário aí. Compartilha o nosso vídeo aí, informações, vamos trazer informações de todas as cidades circunvizinhas aqui. Então, preste atenção, a cidade de Tucano segue aí com 2 casos de Covid-19. Vamos ver mais informações aqui agora? É, vamos ver, vamos ver aqui mais outra cidade. Vamos lá. Mais uma cidade agora. Vamos ver aqui. Cidade de Bansaé. Olha só, preste bem a atenção aí você, internauta. Cidade de Bansaé. A cidade de Bansaé, atualização dia 28 do 5. Boletim da cidade de Bansaé. Preste atenção, compartilhe o nosso vídeo aí. Cidade de Bansaé, atualização dia 28 do 5. Ou seja, foi hoje. Olha só, vamos ver lá, vamos ver aqui. Curado 0, interlado 0. Isolamento domiciliar 8, óbito 0, viu? Preste bem atenção. Testes rápidos negativos 95. Olha só, preste bem atenção. monitoramento domiciliar 125, pessoal. Preste bem atenção aí a cidade de Bansaé, viu? Bansaé, preste atenção, compartilhe o nosso vídeo aí. Casos confirmados. Isso mesmo, 8 casos confirmados na nossa querida Bansaé. Bansaé, isso aí, atualização do caso de Covid-19 aqui na nossa região. Vamos mais para outra cidade agora com o Boletim aqui. Vamos fazer o Boletim de todas as cidades circunvizinhas aqui, viu? Então, vamos lá, vamos lá. É, Boletim de Canudos, dia 28 de maio. Preste bem atenção, compartilhe o nosso vídeo aí. Monitoramento domiciliar 87 casos suspeitos. Preste bem atenção. Olha só, pessoal, preste bem atenção em casos suspeitos aí na cidade de Canudos. É zero, viu? Zero casos suspeitos na cidade de Canudos, Bahia. Vamos ver a atenção aqui agora, Canudos, Bahia. Atualização do dia 28 de maio. Preste bem atenção aqui, ó. Preste bem atenção aqui, viu? Casos confirmados em Canudos, dia 28 de maio. Ou seja, hoje, 9 casos confirmados de Covid-19 na querida Canudos, Bahia. Então, é isso aí. Vamos ver aqui participações. Ivonaldo Batista, boa noite. Vamos ver aqui mais participações aqui. Vamos ver agora mais atualizações, viu, pessoal? Vamos ver aqui mais atualizações. É, vamos ver aqui também. É, vamos falar aqui também da cidade de Nova Açore, viu? Dia, preste bem atenção. É, 28 do 5. 11 casos confirmados na cidade de Nova Açores. 5 curados, 0 internados, 6 em isolamento domiciliar e 0 óbitos, viu? Aí, atualização de Nova Açores. Vamos também aqui, tem mais aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui mais atualizações aqui. E vamos ver aqui a nova cidade. Olha, a atualização aqui da cidade de Uauá é do dia 27 do 5, viu? E tem aqui dois casos confirmados aí na cidade de Uauá. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente acha aqui mais outras atualizações aqui. Vamos ver. Essas e outras. Olha, a cidade de Kijing, Bahia. Graças a Deus, até hoje, é, a cidade de Kijing, Bahia, não teve, é, nenhum caso ainda, viu? Isso mesmo. Não teve nenhum caso ainda a cidade de, isso mesmo, a cidade aí, é, de Kijing, Bahia, não teve nenhum caso aí. Olha, tentar ver se eu pego aqui. Kijing, Bahia. Preste bem atenção, a cidade de Kijing, Bahia, tem um caso suspeito, viu? Monitorado aí, é, isso que tá acontecendo aí na cidade de Kijing, Bahia. É, Léo Brandão, Paulo Afonso, 28 casos. Olha só, a cidade de Paulo Afonso aí, 28 casos de Covid-19. Cidade de Paulo Afonso, né? 28 casos aí, a cidade... Pessoal, preste bem atenção aqui. Cidade próximo, não muito próximo, mas próximo de Serrinha, Bahia. É, 193, 193 casos, é, descartados em Serrinha, preste bem atenção. Casos suspeitos, 29, cidade de Serrinha, preste atenção. É, 29 casos confirmados em Serrinha, viu? E aí, 30 casos, é, descartados em Serrinha, preste bem atenção. E aí, 30 casos, é, descartados em Serrinha, preste bem atenção. E aí, 30 casos, é, descartados em Serrinha, preste bem atenção. E aí, 30 casos, é, descartados em Serrinha, preste bem atenção. E aí, 30 casos, é, descartados em Serrinha, preste bem atenção.